Saudações comandante, aqui estão as informações solicitadas. As opções estratégicas no Starcraft 2 são infinitas, mas a mecânica básica do jogo é simples. Coletar recursos, reunir forças e derrotar seus oponentes. Você começará cada partida com uma base simples e um número limitado de trabalhadores. Use os trabalhadores para coletar recursos. Os recursos são necessários para expandir seus domínios e treinar unidades de combate. Para dominar seus adversários, será necessário montar uma força militar formidável. Desenvolver uma economia forte o ajudará a suprir as necessidades do seu exército crescente. Cada raça, Terrano, Protós e Zurg, tem acesso a diversas unidades, cada uma com um conjunto de habilidades especiais, permitindo que elas ocupam funções específicas no campo de batalha. Por exemplo, os vikings terranos são capazes de se transformar de andarilhos de ataque para caças aéreos supremos, o que lhes dá uma mobilidade inigualável. O gigantesco Colosso Protós consegue atravessar elevações e ingrins com facilidade e devastar forças terrestres inimigas. Os infestadores Zurg podem controlar as mentes dos inimigos, incitando unidades oponentes umas contra as outras. Cada unidade no StarCraft II é completamente exclusiva e adequada a uma tarefa específica. A chave para a vitória é combinar diferentes unidades para formar exércitos versáteis. A vitória é alcançada quando seus inimigos se renderem ou quando suas últimas estruturas forem destruídas. Como líder de seu exército, será necessário pensar rápido para se adaptar a um campo de batalha mutável e utilizar as habilidades de suas unidades para ficar em posição vantajosa. Boa sorte, comandante. Vejo você no campo de batalha. Boa sorte, comandante. Vejo você no campo de batalha. Boa sorte, comandante. Vejo você no campo de batalha.